O 2 de Vila Gaia nasceu há 20 anos pelas mãos de Ricardo Leite e um amigo. E agora é o palco onde treinam os campeões nacionais de Catá no escalão Cadete Júnior. Mas se hoje são campeões, lembram ainda o que os levou ao Karaté há muitos anos atrás. Eu vim para o Karaté porque o meu pai sempre gostou do Karaté. Então ele pôs-me aqui e eu ao longo dos anos tenho vindo a gostar da competição, do tradicional. E é um desporto diferente porque em vez de ser coletivo é um desporto em que nós trabalhamos para nós. Nós tentamos evoluir ao longo do tempo e tentamos manter a forma sempre em alto nível. Eu acho que no início foi mais um pouco, os meus amigos todos iam para lá para o Karaté e eu fui com eles, mais por diversão. E acho que foi isso, depois comecei a gostar e continuei simplesmente por gosto. E desses teus amigos algum continua no Karaté? Não, é um, uma rapariga que treina aqui comigo ainda hoje. O Karaté é mais do que Catá. Aliás, a outra modalidade foi eleita como preferida pelos atletas. Sinto-me mais livre. Enquanto aqui em Catá é isto e nós temos de trabalhar neste parâmetro. Ou seja, dentro deste espaço temos de melhorar e aperfeiçoar estas técnicas. Enquanto na outra vertente, que é o Comitê, nós podemos inventar e podemos fazer o que nos apetecer. Ou seja, a liberdade de técnicas é muito maior. Temos mais opções e mais coisas que nós podemos escolher em vez da Catá. A personagem do Comitê, combate. Porquê? Tal como a colega disse, sentimos-nos mais livre na troca dos movimentos. Na Catá nós temos aquele movimento e temos que aperfeiçoar e demonstrar aquilo. No Comitê é diferente. Estamos mais livres, podemos inventar mais um bocado e dá mais adrenalina. O sensei dos campeões está orgulhoso deles e diz que todo o trabalho que dedica a este projeto é em nome dos seus alunos. É por eles. Essencialmente é por eles. O meu trabalho diário, sem fins de semana, sem variados, que roubo imenso tempo à minha família, é por eles. Eu revejo-me neles, revejo a felicidade no rosto deles, vejo a satisfação dos pais por verem os seus filhos a atingir resultados e isso para mim chega. É o suficiente. Para hoje serem campeões, muito caminho foi percorrido. Nem sempre foi fácil, mas é isso que dá mais valor a tudo. Foi muito difícil. Cada um tínhamos tempos diferentes e até ficarmos todos com os tempos iguais demorou muito. Foi preciso muita concentração. No início, por exemplo, a fazer as contagens, um, dois, para sabermos os tempos da técnica e depois o que há, que é o grito, é uma forma nos ataques para darmos mais força à técnica. Quanto mais treinamos, mais aprendemos e eu acho que isso é o bom do Karaté, que nós nunca sabemos tudo, então nós temos que treinar cada vez mais para ser, para nós sermos melhores do que éramos ontem e acho que isso é a filosofia do Karaté. Mas nem tudo é tão sério como parece. Também há momentos bem divertidos. Nós fomos fazer há pouco tempo uma demonstração numa instituição e quando nós estávamos a demonstrar as aplicações, numa projeção, quando eu caí, as pessoas todas estavam lá, tiveram, tipo, pensando, ah, ah, nós, pronto, isso foi a situação, nós quase nos partíamos a rir. Ricardo Leite lembra os tempos em que o Karaté não era bem visto pela população em geral e comparaia-se com os dias de hoje. Para as crianças de hoje, que sofrem todas de hiperatividade e déficit de atenção, o Karaté é a modalidade de eleição e é a modalidade receitada por todos os pediatras, psicólogos e professores, porque acham que faz bem aos meninos e eu subscrevo. Claro, tenho que defender que é verdade, porque realmente as crianças aqui desenvolvem os níveis atencionais, concentração, para além de fazerem uma prática desportiva saudável. O Dojo Vila Gaia tem mais de 120 atletas com idades entre os 3 e os 82 anos, mas trata-se de muito mais do que Karaté. O Dojo Vila Gaia é provavelmente um espaço único, único em Portugal. Pelo menos eu não conheço mais nenhum porquê. Porque para além de tudo aquilo que falámos acerca do Karaté, começou com o Karaté, nós vamos um bocadinho mais além, ou seja, há uma preocupação em apoiar os pais na vida escolar dos filhos e na ocupação de tempos livres dos filhos. Nós como temos um espaço que é privilegiado, nós criamos uma sala de estudo onde temos aqui professores durante o ano, digamos em semi-voluntariado, que apoiam os meninos do Karaté quando saem da escola, alguns que nós vamos buscar à escola e transportamos para cá. E portanto ajudam-nos com os trabalhos de casa e ajudam-nos na preparação para os testes. E fazemos 3 campos de férias por ano, que é nas introduções leitivas, portanto fazemos um campo de férias no Natal, na Páscoa e no Verão, em que os meninos vêm para cá logo de manhã, fazem aqui as refeições, temos as condições necessárias e portanto damos todo esse, portanto o Karaté é muito mais que o treino, ou seja, o que nós pretendemos é criar um espírito de família onde a etiqueta associada ao Karaté está sempre presente, portanto o respeito, a disciplina, a amizade, os valores que são fundamentais para convivermos em sociedade e para que estes jovens se tornem uns adultos úteis. E quando pedimos para resumirem o papel do Karaté nas suas vidas, eles responderam União A palavra, paixão O que eu gosto mais do Karaté é mesmo as pessoas, a união que há entre nós, os amigos e tudo Essencial Para ser feliz? Sim O que eu gosto mais do Karaté é mesmo? O que eu gosto mais do Karaté é mesmo? O que eu gosto mais do Karaté é mesmo? Obrigado.